Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Super Mario Odyssey para a Nintendo Switch E pessoal, estão a ver, quase uma semana depois de eu ter recebido o jogo Recebo aqui o chapelinho, está fixe, não está? Está fixe Além do chapéu, pessoal, além do chapéu eu comprei também, não sei se conseguem ver Comprei esta t-shirt, não tem muito a ver com o Mario porque eu andei para casa e não ia à procura de uma t-shirt do Mario Mas não encontrei assim nenhuma que eu gostasse e do meu tamanho, não é? Então eu comprei aqui esta do Zelda Breath of the Wild, eu acho que dá para ver Eu aproximo-me aqui um bocadinho mais para vocês verem Está muito fixe esta t-shirt, não está pessoal? Eu acho que está muito bacana Está muito fixe E pronto E siga, não é? Siga, vamos embora pessoal Vamos continuar então o que andamos a fazer no episódio passado, não é? A Hole in the Desert Lembram-se que... Ok Lembram-se que eu tinha Que eu tinha chegado a meter aqui as moons todas, não é? E depois Deu-nos a hipótese de ir para outro sítio E não dava para voltar para trás Eu entretanto, eu não me salvei ali e desliguei logo a consola E o que é que aconteceu? Quando liguei agora a consola Como ele não gravou aquela parte Ele veio-me parar aqui Tenho as power moons na mesma Mas foi gravado no momento antes que eu Deu-as ter posto aqui Na nave Voltámos aqui ao mesmo sítio E era exatamente isso que eu queria Porque Eu quero explorar ali Aquela parte do buraco, não é? Faz sentido Por isso pessoal, vamos embora Vamos Vamos continuar Vamos continuar Ai, o que é que está ali? Está ali uma cena em cima, não está? Está ao fundo? Vai, vamos embora então Eu gostava assim mais Gostava de perder um bocado mais tempo aqui ainda A explorar melhor aqui esta parte Porque Já Já o Os dois primeiros Os dois primeiros mundos, não é? Aquele do Onde tínhamos o dinossauro Onde apanhámos a nave A odyssey E o outro antes Do Cap Kingdom Eu provavelmente Em algum episódio mais para a frente Ainda vou lá regressar Para Para ver o que é que ainda conseguimos ali fazer Porque aquilo não ficou tudo, não ficou ali assim Tudo, 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 tudo feito Há ali coisas para fazer De certeza absoluta E aí, será que isto dá agora para Vamos lá ver E aí, guarda-loco E aí, é muito fixe Nice E também Nice Está fixe, está fixe Temos um caminho ali à frente Isto aqui, será que dá para Não, não dá Temos um caminho aqui à frente Aí, está ali alguém, não é? Temos que ir ali Isto não é nada Está aqui mais um coisinho destes Pessoal, aqui em relação ao chapéu O chapéu não é muito grande Está aqui um bocadinho apertado na minha tola Por isso É, não sei se vou trazer o chapéu Nos episódios todos Mas pronto Isso depois Fica para Para depois Vamos ver agora Se eu chegar ao fim deste episódio A doer-me a cabeça Não vou trazer o chapéu mais Mas eu gostava Mas vamos ver Vamos ver como é que este episódio ocorre E depois logo se vê O resto Onde é que temos aquele caminho? Está aqui O caminho está aqui Isto é só para ir falar ali com gimbras, não é? Aqui não tem nada Portanto, aqui tem só esta Loura Isto há de ser para a gente sair daqui Ei, o Mario está bem da louco O Mario aqui a virar Está ok, mano Ah Pessoal, isto aqui vai dar uma Power Moon De certeza absoluta Lembram-se quando eu Lembram-se lá ao princípio Logo deste mundo Quando eu E agora? Ah, espera aí É exatamente Lembram-se logo lá ao princípio Logo no primeiro episódio Quando eu Entrei neste mundo Que semeámos uma plantinha destas Lá num daqueles vasos Que haviam três vasos E temos no vaso do meio Aquilo De certeza Agora, esta semente Eu vou lá experimentar a pôr Se der Temos que encontrar aí outra Que aquilo vai dar uma Power Moon De certeza absoluta Eu digo já porquê Pessoal, há aqui uma dica Que eu vos quero dar Uma dica Porque sou eu 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 gravo os meus vídeos E depois vejo-os E ao ver os meus vídeos Fico mais atento Ao que se passa à minha volta E Sinceramente Há muita coisa que eu descubro A ver os meus próprios vídeos Vocês podem achar Estranho Mas é verdade Pronto Estão a ver aqui Eu Na altura que eu fiz o vídeo Passado Não reparei Mas quando eu fiz ver o meu vídeo Eu reparei Aqui nos vasos Tem aqui o desenho de uma lua Estão a ver Tem aqui o desenho de uma lua Por isso é que eu acho Que isto vai dar uma Power Moon Oh Aliás Vai dar uma Power Moon Cada um Cada um vai dar uma Power Moon Exatamente Agora isto aqui Quando crescer Vai dar uma Power Moon E por aí fora Ok Vamos já embora então Ah e havia aqui Uma loja também Que eu não cheguei a entrar Para não Eu não cheguei a entrar aqui Acho eu Pois não Eu não cheguei a entrar aqui É isto É isto Agora lá falar com este timbre Play some slots The Toast Arena game That's winning Worldwide fame What I say Está bem Ah Esteve para ganhar uma Power Moon Claro Let's play Bora E agora como é que joga isto É isto que a gente cria Para não A gente cria da Power Moon Let's play Nice Pronto Está feito É isto mesmo Eu não faço ideia Quantas Power Moon É que isto tem Acho que devia dizer aqui Quantas é que tem Ah aqui outro pormenor Aqui outro pormenor Que eu também reparei Quando eu fui ver O meu próprio vídeo Estava aqui uma Power Moon Olha ali Ao lado do Do vendedor cor-de-rosa Como é que eu vou ali Como é que eu entro ali Será que o gajo tem isto E aqui à venda Eu não reparei Não tem Não não tem Eu posso aqui comprar As cenas todas Não é É ok Vai Vamos comprar isto tudo Ah mandou-me isto para a nave Ok Agora ainda temos aqui 8 Vou comprar isto também A estátua Eu não sei se aquilo Depois desbloqueia-se Quando a gente comprar As coisas todas Se não Por isso Agora preciso de mais 55 coisinhas destas Para comprar o que falta Agora vamos aqui a este lado O que é que temos aqui para comprar E podemos comprar tudo Ah não podemos não Falta-nos aqui Comprar o Mas isto podemos comprar Sim Vamos comprar isto Vamos comprar isto Change now Não Maybe later Ah peraí Isto se calhar Deu-me aqui uma ideia Vai Maybe later Ok Employee Cap Isto é do empregado Até isso é eu entrar aqui Vestido assim Será que eles me deixam Entrar ali dentro E eu vou buscar a Power Moon Podemos experimentar Não é Não faço ideia Agora vamos ver Estamos aqui perto Estes mafias Ops Ah esconderam Peço desculpa Por estar aqui A demorar aqui Um bocadinho de tempo Mas vai haver episódios Que Vai ser preciso Andar aqui Vai ser preciso Andar aqui A vasculhar isto Um bocadinho Ah Tenho aqui Já Tenho aqui Vixe Vem Bora lá então Aqui Ao nosso guarda-roupa Só há aqui um fato Que não está completo Não é Que é o fato Aqui do 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 mar denhar Que só tenho o chapéu Não tenho o fato Pois mas não é Isto não chega Pronto assim é que eu quero Ai Jesus Bora Eu acho que cada fato Está a servir aqui Para qualquer coisa Agora é a gente Descobrir Qual é a função De cada fato Bora Não Não faz nada Por este lado Não Não faz nada Não faz nada Pronto Bora Mas a Power Moon Está aqui Não é E agora Como é que eu vou Ali Como é que Pode-se de eu ir Ali Eu acho que tem que haver Aqui uma maneira De entrar ali Digo eu Digo eu Digo eu Pode é não ser para já Pode é não ser para já Ou então pode ser por aqui Para estas partes Estão congeladas Pode haver aqui Alguma entrada Espera aí Que eu tenho que ir aqui Não 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 Como é que eu vou Ahá Olha aqui Toma lá Afinal É por aqui Afinal é ali Está ali o Pronto Está feito É isso mesmo Crouch Foi o que eu fiz Foi o que eu fiz Sem precisar de ler isto Pronto Está feito Bem E agora Queria fazer o mesmo Ali no outro Pronto 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 Estes postres Também é para saírem Todos daqui E o pé deles Aqui Pronto Depois À medida que a gente For vendo Os postres Vamos À medida que fomos Vendo os postres Vamos aqui Tirando Bem Se calhar agora Vamos mazelar Onde está aquele buraco alter Te calhar agora Quer dizer Não tem Não tem Não tem Qual Army nute Não tem É Deve Estamos Este Bowser anda aqui a encher os pósteres E aí a boa deles aqui Mais algum lá em cima? Não. E agora está aqui mais dois Mais algum? Está aqui mais um Onyx, eu nem pedi mil de pósteres Ok, aqui acho que está tudo, não é? Como é que eu vou ali? Gostava de saber Mas pronto Bem, bora lá, onde é que? Gostava de ser por aqui 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 E depois são chatos, meu Pronto Não era bem isto? Ah, mas posso ir para aqui Olhe Estão para o hormônio ali, como é que eu vou ali? E agora estão cá as moedas todas E agora estão cá as moedas todas Estão para o hormônio é que não Comogamos da função Oh Ok, vamos apanhar aqui por aqui Ficou o coração, parece que temos um havia de coração Calma! Pronto, é isto! Mais! Bora! Mais! Mais! Isto é para ir ali à torre mais alta? Nós não queremos ir ali à torre mais alta! Já estou a fazer javardíssimo! Nós não queremos vir para aqui! Nós queremos é vir para aqui! Olha! Está para falar? Greetings! Você pode responder o meu riddle? O que o monstro bowser quer dizer desta terra? Maracas? Frizi-Treats? É o ringue! Que é o anel de noivado! Você está correto! Que é o anel de noivado? Olha! Olha! U1, olha! Gila! Bora! Vamos embora! Eu gostava de saber quantas Power Mundos é que são ao todo, porque assim estamos aqui a apanhar Power Mundos e não sabemos se faltam muito, se falta muito, se não falta. Puxar aqui ao mapa. Não, isto aqui não é. Ah, o mapa é o menos. Ei, me avarei na flávia. Você pode escolher qualquer checkpoint fake e... Ah, ok. Isto para mim é novo. Posso escolher qualquer bandeira destas que eu já marquei para ir direto para lá. Fiz. Isto é bacana. Está aqui marcado o objetivo, o que nós temos que fazer agora, que é vir para aqui. Isto é a nave. Ah, podemos ir direto para a nave. Olha, isto está fixe. Isto está fixe. Isto está bacana. Vamos embora. Isto é para a nave. Isto é boa chileno. Tem alguma coisa a dizer, não é? Bem, mas eu estou para aí, eu estou aí para onde? Pessoal, eu começo aqui a andar, começo aqui a querer vasculhar as coisas todas e depois vão-me perdendo. Ah, temos aqui o taxista, que ainda ficou aqui também, não é? Já, olha ali. Pois é, multimundo. Só que está aqui congelada. Isto é ok, meu. Ah, já apanhámos esta. Já, esta já apanhámos. Bem, vamos mas é para aqui, não é? E agora queres que eu vá para ali? Certeza? Olha-me para o mundo ali, como é que eu vou ali? O que é que estes máfias querem, meu? Ah, já vi que é para saltar para ali, não é? Vocês querem alguma cena? Vocês não querem nada. Bem, vamos mesmo à campeões, não é? Ui! E agora? Ah! Underground Temple. Bem, bora lá ver o que isto é. Olha, 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 olha. Calma! F***! 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 Bora, 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 bora! Estou aqui quase a perder. Isto é o que eu estou a ver. F***! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha uma forma aqui Pronto Não dá Não dá Ah não dá Ah Tem que abandonar o comando E depois voltar a carregar no ZL Para voltar à forma principal Ele dá um pequeno salto Nice Agora Tem que ir ali Tu vais a rir Não, não quero Até pode ser, quer para estes gajos não me chatearem Ah tá, mesmo assim não dá Estes gajos não me serve para nada assim Tadam Não dá Tadam Entra 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 Tadam Tadam Ops! Ok, bora, bora, bora! Vais levar para onde? Há moedas aqui, não é? Ah, não são moedas! Não são moedas! Como é que eu chego ali? Era com aqueles gibras ali? Ok, bora! Ah, ok! Tem que passar isto agora! Ah tão, mano! Porquê que o gajo não ficou porquê? Não ficou porque ele tinha um chapéu, não é? Pois! Não ficou porque ele tinha um chapéu! Legal! Porque ele não estava porquê, não era uma espécie. Mas, eu tenho um chapéu que eles também, não eram vibeos de forma. Pois é, tudo isso é bom! É muito legal! Não é muito legal! Mas... É muito legal! Tem quase ali em cima, né? Vai, siga... Pra você... O céu não tem nada. É nada mais para baixo. O maior do mar. Ali uma cena, não é? Já deixei-me chegar ali, só para ver o que é que é isto. Não me parece que seja nada. Bora lá. Ui. Ui, agora, mano? Ah, tenho que me dar um sketch. Pronto, já vi. Já sei o que é que tenho que fazer. Olha, pode ser ficar aqui. Ups. Vamos. A partida é só um homem, né? Ah, carasso. Já dei, men. Nice. Toma. Está foste, não é? Ah, Multimune. E vem ela. Nice. Ah, yeah! Ha, ha, ha! Boca-dee! Boca-dee! Wahoo-hoo! Yeah! Oh, bonus fader! Oh, bonus! Oh, bonus! Moody, can I bring out? Sim, mas ainda não quero. Olha o que é este aqui. Ah, olha, nice! Vamos lá! Olha o meu Power Mundo aí. Pronto. Isto é o que? Ah, é para os amigos. Ok, ok. Ok. Onde tem? Ok, então agora? Ah, então podemos vir para aqui. E vai ele. Ah, isto já descongelou tudo. Ah, assim está bem. Espera, onde é que está o Power Mundo? Temos aqui umas notas. Ah, era aquilo que eu estava no principio deste episódio que eu vi. Onde é que está? Está aqui. O que é que será isto? Bem, isto deve ser... Apanhando isto tudo, apanha-se a Power Mundo, será? É isso, e não? É isso, e não? E ao mar então, mano? E ao mar então, mano? E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui com este episódio. Ok, eu no próximo episódio ainda vou continuar aqui, que agora temos que andar aqui a vasculhar um bocadinho, visto que já está, já há calor, já está tudo... Já temos aqui sítios que antigamente estavam tapados com o gelo, agora supostamente já estão abertos e já podemos lá ir. Por isso vamos andar aqui a vasculhar mais um bocadinho este mundo antes de sairmos daqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabem, like, sininho de apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenhas feito. Ah, e outra coisa que eu esqueci-me de mencionar no principio do vídeo, passem aí na descrição do vídeo que estão aí os links de dois canais que estão a fazer parceria comigo neste momento, que é o Bernidi27 e o Gonelf. Passem por lá pelo canal deles, vejam algum conteúdo, e se gostarem do conteúdo deles, considerem subscrever os canais, ok? E ficam aí com mais dois youtubers para verem conteúdo. Ok, pessoal, vemo-nos então amanhã com a continuação aqui deste mundo. Vamos desvendar finalmente este mundo. Desvendar, não. Vamos andar aqui a vasculhar um bocadinho, a explorar um bocadinho este mundo, já com o gelo derretido, já está quente, se calhar. Agora até vou aqui trocar de roupa, ver se consigo ali comprar uns calções que estavam ali, e se calhar vou andar aqui de calções e tronco nu, mesmo à lorde. E pronto, pessoal, espero que me acompanhem então no episódio da amanhã. Até lá, fiquem bem e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri